E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. Se é a sua primeira vez aqui, não esquece de se inscrever porque eu sempre trago novidades e assim é uma maneira de você não perder nenhum vídeo. E também não esquece de deixar o like porque isso ajuda muito o canal. E bom pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês o Better Schools Mod. É um mod que permite mais opções no jogo. Vamos lá. Ele já existia esse mod há algum tempo, mas teve agora algumas atualizações. Vamos lá. Agora ele é compatível com estações, está com um sistema mais inteligente e tem mais interações. Bom, esse mod permite que adolescentes e crianças aprendam habilidades básicas, aumentando os motivos e tenha mais opções na escola. Cada interação tem uma vantagem e desvantagem. Algumas interações impedirão que seus filhos, crianças e adolescentes, adquiram habilidades e valores de caráter. E alguns apenas diminuirão as necessidades. Ou seja, pode modificar a necessidade, o humor e as habilidades. Muito legal, agora eu vou mostrar para vocês aqui quais são as opções que temos aqui para acrescentar na nossa escola. Logo aqui de cara temos aqui, assistir Luke Sims no YouTube pelo celular. E olha só, reduz o desempenho escolar, as boas maneiras e a responsabilidade. Aumenta a necessidade de diversão e a habilidade de jogo. Olha só, aumenta a habilidade de jogo e a necessidade de diversão dele aqui, ó. Aumenta aqui, ó. Na diversão aumenta e a habilidade de jogo aumenta. Cadê a habilidade aqui? A habilidade de jogo, ele não tem nenhuma, né? Mas vai aumentar. Vamos ver o que mais tem aqui de opção. Tem aqui, ó. Brincar com brinquedos, reduz o desempenho escolar, melhora a necessidade de diversão, oferece a chance de conseguir um modicador de humor feliz. Olha só. Dormir na aula, reduz o desempenho escolar, as boas maneiras e a responsabilidade. Aumenta a energia. Temos aqui, ó. Fazer amizades. Ah não, esse já tem, né? Normalmente, né? Fazer inimigos. Diminui o desempenho escolar, o controle emocional, as maneiras e a empatia. Aumenta as relações negativas, malícia e social. Temos aqui também uma coisa que eu fazia muito, né? Quando eu estudava, que era fazer lição, faça lição de casa na aula. Aumenta o percentual de conclusão de trabalho de casa, reduz a responsabilidade e desempenho escolar. Temos aqui, ouvir professor, aumenta o desempenho escolar, reduz a necessidade de diversão e chance de obter um modificador estressado. E temos aqui, sair da escola mais cedo, que também é normal. E são essas aqui as opções que acrescentam esse mod, que é muito legal. Então, tem como a gente aumentar aí nossa necessidade, nosso humor e nossas habilidades aí, quando sim, está na escola. E isso é muito legal. Gostei, vou usar. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse mod? O que vocês acham também que eu possa acrescentar aqui nessas necessidades aqui? Porque às vezes, né, foge aquele pico criativo nosso, desaparece e eu não sei o que pôr. Então, se por acaso você souber alguma coisa que deu pra pôr, escreve aí no comentário que eu vou ler e quem sabe numa próxima versão aí, numa versão 2, eu acrescente, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!